Então, a gente tem que parar para pensar em efeitos toxicológicos no corpo, né? Então, o Stel, definição do Stel, são substâncias que podem causar narcose, ou seja, aquela tonteira, efeitos tóxicos, dose dependentes, ou seja, em relação à dose inalada, ele tem um efeito proporcional a isso, efeito dose tóxico, dose dependentes, irritação. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um post-chat semanal sobre higiene proporcional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, a gente vai falar de um tema que a gente acha simples, porque a gente é químico, a gente vê bastante isso. Há bem mais química na cabeça da galera. Só para confundir todo mundo, a gente gosta de nada bem fácil, né? É, e a gente já pontuou esse assunto algumas vezes. Anteriormente, outros podcasts, mas a gente resolveu... Dar mais reforçada. Dar todo esse assunto aqui agora. Então, né, para começar, o que são metais? Putz! A coisa que a gente sabe, mas não sabe explicar. É, tipo assim... Você pega a tabela periódica, sabe aquele quadrinho, então? É, aquele negócio, o que são metais? É a mesma coisa assim, tipo, o que é água? Tipo, água, que negócio ali, velho, que está lá, sabe? Mas deixa eu pensar. Eu sempre tenho explicação química, né? Você vê lá, se estão no assunto de família 1A, 2A e os metais de transição ali, mas... Cara, metais... Porque já teve aquela de falar que metais eram sólidos e brilhantes. Não. Porque já foi cortado há um bom tempo. Eu estou tentando... Eu estou imaginando... O que está passando na minha cabeça? Eu estou imaginando a tabela periódica aqui e vendo a galera lá dos metais para ver qual é a característica comum deles. Cara, não sei falar isso facilmente, não. Sem ser muita química aí. Acho que não tem muito fácil, não. É com química mesmo. Então manda aí. Pode mandar. Não, fala aí. É, porque eu não sei, velho. Fala aí, pô. Testa-se o mestrado aí, Rodrigo. O meu já falhou aqui agora. O meu não foi em metais, não. O meu também não. Eu não mexi com nada de metais. Eu também. Então, beleza. Ah, Douglas, o que você acha que são metais? Olha, geralmente eles... Um grupo de substâncias que têm características comuns, né? Muitos deles são condutivos. Geralmente eles são dúcteis. O que mais que a gente... São brilhantes. São brilhantes. Tem a questão também dos elétrons, né? Na parte química mesmo da última camada. Então, já com a tabela periódica, alguns vão ter só dois, outros três. Então, tem essa questão. Então, justamente por isso que tem a condutividade deles, né? E além disso, são um grupo de substâncias que têm a capacidade muito fácil de perder elétrons. Por isso que todos os cátions que a gente conhece, geralmente são metálicos. Ah, boa. Só um adendo aqui. O que é o ductil, né? Que às vezes a galera não dá sangue. Ductil é a capacidade de formar fio, formar finas lâminas. De você poder realmente trabalhar ele. Isso aí, tá vendo? Por isso que eu preciso de você. Tem cada pegadinha pra cima de mim aí que é fogo essa. E lembra, quando a gente pega os metais na CGH, a gente vê que eles têm um comportamento, são bem diferentes de acordo com limites, de riscos e também de como eles afetam no corpo humano. Alguns são inaláveis, alguns respiráveis. Mas só pra gente começar uma ordem, por que poucos são os metais que vão ter um risco do tipo estel? Porque se eu não me engano, são dois ou três que vão ter esse risco. Então, a gente tem que parar pra pensar em efeitos toxicológicos no corpo, né? Então, o estel, definição do estel, são substâncias que podem causar narcose, ou seja, aquela tonteira. Efeitos tóxicos, dose dependentes, ou seja, em relação à dose inalada, ele tem um efeito proporcional a isso. Efeito dose tóxico, dose dependentes. Irritação. E o segundo é... Irritação, vamos lá. CGH já tá na mesa, né? Eu sempre esqueço de um. Eu lembrei do efeito tóxico, dose tóxico dependente. E agora esqueci dos demais. Deixa eu ver aqui. Estel, cadê você na CGH? Ó, achei, achei. Irritação. Ah, lesão tissular crônica ou irreversível. Então, irritação, lesão tissular crônica ou irreversível. Efeitos tóxicos, dose dependentes. Narcose em grau suficiente para aumentar a predisposição a acidentes. Impedir autossalvamento ou reduzir significativamente a eficiência do trabalho. Então, o que acontece? A gente tem que pensar como que vai ser a atuação desses metais no corpo. Então, olhando os... Não é porque é um metal, mas assim, os metais tendem a não causar irritação, a não causar lesão tissular, a não causar narcose nem efeitos tóxicos, dose dependentes. Então, a razão é essa. É a definição do limite, né? Mas, por exemplo, diferente, não é só a questão do metal. Por exemplo, o hidróxido de sódio tem um metal ali, mas ele tem um limite teto, que aí são que causam irritações primárias. Mas os metais é... Você pega as operações que tem esses materiais, geralmente os danos que eles causam ao corpo, a exposição deles são efeitos de exposições prolongadas, repetitivas ao longo do tempo e que ela não acontece de uma vez. Ela é uma que... Ela acontece... É o efeito crônico, né? Todo dia o cara vai ler e se expõe, se expõe, se expõe, se expõe e depois de alguns anos ele vem desenvolver essa doença. Então, é mais relacionado a isso, aos efeitos que eles causam no corpo. Então, não tem característica de efeitos de curta duração, efeitos agudos, né? Até a questão da Gabriela, antes de começar aqui o podcast, era realmente isso, também do tempo de eliminação, porque os metais vão sendo eliminados, o corpo não fica absorvendo todos. Então, tem que ter uma quantidade constante e aí as atuações são bem específicas. Aí acho que ninguém quer tão forte em biologia também não, para saber como vão funcionamentos de cada metais em partes diferentes do corpo humano. E eles são, até muitos metais são nutrientes para a gente, né? Então, assim, só que a gente tem que tomar cuidado, uma coisa é inalar, outra coisa é comer o negócio, né? E às vezes não pode comer também não. Isso é engraçado, porque isso daí é até legal você falar isso, porque os metais também, eles têm que ser fontes de nutrientes, mas eles têm que estar do modo certo. Que o pessoal fala, ah, você vai colocar um prego no feijão para aumentar a quantidade de ferro. Esse ferro que você está colocando no feijão não é o ferro que você vai absorver. Sim. Então, tem essas situações também. Pode ser que o modo que ele está entrando aqui na inalação também, ele não está no estado que vai gerar risco. Então, antes que você pegasse CGH, você chegava, sei lá, compostos de alumínios insolúveis ou compostos, eles são bem específicos. E aí entra a questão que provavelmente vocês vão falar também, é a fração, né? Então, às vezes, por quê? Vamos falar, usar o exemplo do alumínio, compostos de alumínios insolúveis, ele está na fração respirável. Porque o quê? Ah, o que para no nariz ou no trato respiratório na região torácica, ele consegue ser eliminado e não causa nenhum mal. Mas aquele que vai lá para dentro do alvéolo que dá o problema. Então, tem tudo isso, tem a ver tudo com a toxicidade dele. Então, quando um limite é estabelecido para uma determinada substância, é com base na sua toxicologia, ou os efeitos que elas causam no corpo. E não assim, ah, esse processo produz em tal fração. Não, aqui essa CGH, ela bate em toxicologia, toxicologia dos agentes. Então, é por isso. Então, por que é TWA, cara? Porque é acumulação de longo prazo, etc. Essa questão da eliminação, tem metais, por exemplo, que tem o tempo de meia-vida biológico, o tempo que ele fica ali no seu corpo, muito alto. Então, você tem aqueles metais que a gente fala que são bioacumulativos. Então, à medida que você vai se expondo, se expondo, se expondo, ele vai acumulando lá. Porque a velocidade que ele entra para o seu corpo é muito menor que a que você manda ele para fora. Muito famosos aí são chungo, né? Cadmio. Mercúrio. Mercúrio. Então, esses agentes são bioacumulativos. O tempo de meia-vida biológica é muito grande. Então, por mais que, ou às vezes até anos, né? Então, às vezes você vai morrer e você não consegue eliminar metade do negócio ainda. Então, é literalmente acumulativo no corpo. Tinha até uma história de um professor na química, antes de entrar, que ele morreu. Aí, quando for fazer e avaliar a autópsia dele, ele tinha alguns quilos de metais no corpo. Eu acho que isso é a história. Eu acho que é a história também. Mas, fica o continuamento. Porque, realmente, você pode absorver alguns metais e eles ficarem retidos na gordura ou qualquer outra parte do corpo também. Eu estou imaginando que eles dissolveram ele inteiro e jogou no ICP, né? Tipo, Breaking Bad, né? Tipo, alguma coisa assim. Porque, para saber essa quantidade de metais que tinha no corpo dele... Ou ele tinha muitos pinos, né? Porque eu tenho aqui no joelho alguns... É, pode ser também. Agora, sobre essa questão da absorção também, é interessante que alguns metais, assim... Ah, por exemplo, se não me engano, estanho. Tem um limite para estanho em compostos inorgânicos. Chumbo, acho que é só para compostos orgânicos ou inorgânicos. Chumbo é total. Ele fala só chumbo. Mas o estanho, ele fala compostos orgânicos de estanho e compostos inorgânicos de estanho. São limites completamente diferentes. Sim. Por que talvez eles seriam diferentes? E por que alguns só teriam para compostos orgânicos ou inorgânicos? Seria mais ou menos esse mesmo esquema? Sim, é questão de toxicidade, né? Então, a CGH tende a agrupar em uma mesma categoria aqueles agentes que estão comumente encontrados, são comumente encontrados, e também aqueles que têm efeitos similares, próximos. Quando a gente pega, por exemplo, vamos falar do estanho. O estanho orgânico e o estanho inorgânico. São compostos completamente diferentes. Inclusive, os estanhos orgânicos são encontrados, às vezes, na forma de vapor. Então, é diferente até a toxicologia dele no corpo. Então, faz sentido ele estar separado. Então, a gente pega lá um, por exemplo, níquel, compostos inorgânicos solúveis e compostos inorgânicos solúveis. Limites diferentes. Por quê? A toxicidade, o efeito no corpo é diferente. Então, tudo isso eles vão analisar as substâncias e eles vão tentar achar um padrão, que é comum, porque também qual seria o limite ideal? Você pegasse todas as substâncias que existiam no mundo e botassem um limitezinho para cada um. Só que, qual que é a viabilidade prática disso? Impossível. Então, eles tentam agrupar o máximo possível para que, devido a efeitos toxicológicos comuns, eles entrem no mesmo grupo. Mas, por exemplo, níquel, está lá, níquel e compostos inorgânicos, mas tem lá, níquel, pentacarbonila. É um, sabe, esse aí, pô, esse aí tem que sair fora desse grupo aí, porque ele tem um efeito diferente. A mesma coisa, aí, só para não falar de metais, a questão do N-hexano e os isômeros de hexano. Aí é vapor, pô, o hexano estaria ali no meio do N-hexano, pô, mas já viram que o N-hexano tem um princípio toxicológico diferente. Então, eles criaram um limite só para ele, e os outros têm um outro tipo de limite. Então, essa questão é um estudo mesmo de toxicologia dos agentes, a forma de atuação, o que é que ele causa no corpo, que vai determinar o tipo de limite, TWA, STEL, teto, se é respirável, inalável, torácico, se vai subdividir em grupos ou não vai. Então, com base nessas ações no organismo. Então, por isso que a grande parte dos membros da CGH, a gente estava vendo até um webinário que teve deles lá, você pega lá, é PHD em toxicologia, toxicologia, aí tem uns químicos lá, não sei o que, toxicologia, a grande parte do comitê são de toxicologistas. Eles precisam, às vezes, de outras áreas, como químicos, físicos, engenheiros, etc. Mas a boa parte do comitê é de toxicologistas, porque o processo de se estabelecer um limite de disposição ocupacional, a tendência é que seja com base em dados toxicológicos desses dados. Então, nós, meros higienistas aqui, sem muita base em toxicologia, a gente fica um pouco refém disso aqui. E a melhor forma de entender, igual, explicar o porquê, igual, por que isso, por que isso, por que aquilo, é lendo a documentação base dos limites, que aí ele vai te dizer. Por exemplo, o alumínio, por que que é alumínio e compostos insolúveis? E por que que é respirável? Ah, por que que a TWA não é STEL? Então, é lendo esses documentos que, e desse webinar também foi muito interessante, que eles falaram assim, isso, esse livrinho, quem está vendo no YouTube aqui, esse livrinho aqui é só um resumo daquele negócio. O que que os higienistas deveriam ter é o outro. Então, não deve ser usado isso aqui sem a documentação base do limite. É o primeiro ponto que eles falam. Ainda mais porque, muitas vezes, você vai fazer uma avaliação que podia não ser necessária. porque ele vai ter o risco dele específico para algum tipo, muito específico de situação. Ou, assim, um processo também, alguns processos específicos não vão ter o risco. As soldas, muitas vezes, falam quais são os tipos de riscos da fração. Então, é essencial ter. É, e é muito interessante. Para mim, por mais que a gente lê esse livreto aqui, algumas coisas que ele fala, ela fala assim, olha, isso aqui, na verdade, você deveria ter o outro, e não isso aqui. Isso aqui é só um resumão para você não ter que voltar. Então, é assim, meio que você lê o livro e você tem um resumo do livro com os principais pontos-chaves. É mais ou menos essa ideia. Lógico que, assim, a viabilidade, você tem um limite. Então, é um... Lê, sei lá, acho que são três fichados gigantescos de negócio. Tem muita coisa que não são riscos que você vai ter no ambiente. Então, o que eu sempre recomendo é, se eu tenho um risco, pega aquela documentação base, dá uma estudada nela e ele vai te explicar o porquê que chegaram aqui. A gente já fez vários estudos aqui internos, a gente querendo entender. Por que que tem isso? Por que que é aquilo? Aí, a gente fala, vamos lá buscar lá na Bíblia, né? Na raiz do negócio. A gente lê o documento e fala, ah, então é isso. Igual outra coisa dos metais, vamos falar, então, manganês, respirável e inalável. Pô, por que dos dois? Princípios toxicológicos diferentes. Aí, a gente, no dia que a gente leu lá, estudou a documentação base do manganês, a gente viu, pô, o manganês pode atuar no nariz, no nervo, nefronasal... Não, nefronal, que é do rim. É alguma coisa lá, nasal, que vai causar... Ah, então é por isso que tem isso aqui, então tem que prevenir também. Então, tem toda uma explicação por trás da derivação. Então, leiam a documentação base dos TLVs. É a principal maneira de você assegurar que você está bem nessa história. Leandro, só para a gente retomar um pouquinho, você falou essa questão do manganês, né? Se respirar e inalável. Eu gostaria que você explicasse um pouco a questão da diferença dessas frações, para que a gente possa entender por que essa classificação é importante, sabe? Então, vamos lá. O que existe até hoje é respirável, torácico e inalável. Ah, Leandro, e o total? O total existe aí por mera falta de nome. E a tendência, a CGH fala isso até no livrito, é que acabem as frações totais, que elas sejam definidas como inalável, torácico ou respirável. Então, o que é isso? Isso é o tamanho... Não vou falar o tamanho da partícula. O tamanho aerodinâmico da partícula. Ou seja, o tamanho que aquela partícula... Como ela se comporta no ar. Às vezes, não é o tamanho exatamente da partícula, mas é como se pensa em uma esfera, né? De um tamanho definido. É o comportamento que você espera daquela esfera ali no ar, mexendo ali. Então, isso é o tamanho aerodinâmico das partículas. Então, quando eu estou especificando a fração, eu estou especificando a região que eu espero que essa partícula, que esse particulado, vá agir dentro do corpo. Então, quando eu tenho inalável, são todos aqueles materiais particulados que podem causar danos quando se depositarem em qualquer região do trato respiratório. O torácico são materiais particulados que podem causar danos quando forem depositados nas vias aéreas dos pulmões e nas regiões de troca de gases. E o respirável é aquele material particulado que pode causar dano quando ele for depositado na região de troca de gases. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, a definição desses limites é com base aonde ele vai causar dano. Por quê? Quando eu tendo, por exemplo, um processo que gera uma poeira. Vamos falar do alumínio, que a gente está falando, é respirável. Eu vou tendo um processo de geração de particulados inaláveis, torácicos e respiráveis do alumínio. Mas o torácico e o inalável não causam danos. Então, não tem o que preocupar com ele. O problema do alumínio é quando ele chega lá no alvéolo. Então, aí é essa fração que eu tenho que preocupar. E por isso que, às vezes, tem duas definições, igual a do manganês. Ela tem o inalável e tem o respirável. Por quê? No inalável tem esse nervo, que a gente viu que ele pode atacar, tem um problema no nervo. E se ele chegar no alvéolo, ele vai causar um problema também e vai entrar na corrente sanguínea, etc. E o torácico? O torácico não tem problema. O corpo consegue eliminá-lo, ficar livre dele daquela fração. Então, a CGH está passando a atribuir essas frações agora para que realmente veja, com base na toxicologia desse agente, aonde ele vai causar dano. E isso, na prática, porque o Leandro está falando isso? Na prática, quer dizer, não adianta nada, por exemplo, se você coletar alumínio total ou respirável. Não serve para nada. Quem manda é o limite. O que vai... Ah, coletei a pior situação, coletei o inalável. Você está tendo uma majoração do seu resultado que não vai servir para nada. Para nada mesmo. Então, assim, esses dados toxicológicos é para te dar uma diretriz, um norte, o que você tem que fazer em campo. Então, por isso que tem que ter a especificação dos limites para que a pessoa saiba o que ela fala. Faça, senão ela vai jogar dinheiro fora. E aí, não sei se nós vamos aumentar o tal das varreduras lá na frente, é o grande problema das porcarias das varreduras. Que a pessoa vai coletar em uma só fração. Ah, beleza, encontrei alumínio. Coletou como total. Agora, o que você faz? Senta e chora. Ou vai lá e coleta na fração respirável. Não tem como, não tem milagre. Porque senão, ah, você viu lá, pode ser que você vai encontrar muita coisa ali no total e não vai encontrar nada na respirável. É característica do processo. Então, eu vejo aí que a maior forma de se perder dinheiro e outra premissa também que eu não costumo gostar é falar assim, ah, se eu coletei na total, quer dizer que não vou ter do respirável. Cuidado. Não partiria desse princípio, não. Então, a gente tem que tomar essas cuidadezinhas aí que isso implica na prática e na execução do meu trabalho. Senão, eu posso ter uma conclusão completamente errada. Você não pode pegar um limite respirável com a amostra coletada total se você tem partícula total e comparar as coisas. Mesma coisa, se você tem um limite total, você coletou respirável e vou comparar com ele. Você não pode fazer isso de forma alguma. Isso é errado, errado, errado. E você está correndo sério risco. Um sério risco de tomar uma na cabeça. Porque isso aí, qualquer higienista que leu os livretos, entende aquelas bases do TLV, vai contestar o seu trabalho. Não precisa ser higienista, não. Você pegar um juiz que só lê o que está escrito, aí está lá, tipo, respirável e o cara está com o resultado total, é só falar, o que então? O que é isso? O que você está fazendo? Se você não souber explicar o porquê que você fez isso aí, tipo assim, cuidado, porque o que eu vejo muita gente é seguir receitinha de bolo, alguém me falou para fazer isso aqui. Aí você pergunta, mas por que você fez isso aqui? Porque alguém me falou. Se você não sabe o porquê que você está fazendo aquilo, cuidado. É o que eu sempre falo, gente, façam as coisas sabendo o que vocês estão fazendo. Tenha embasamento técnico para saber o que vocês estão fazendo, porque se não, se você for só repetindo, repetindo, repetindo o que o senhor está fazendo, lá na frente, vai estourar para você. Você vai ser questionado, por que você fez isso? Ah, porque eu sempre aprendi assim. Que argumento ridículo. Ah, eu sempre aprendi, eu sempre fiz assim. Me desculpe, não use esse argumento perto de mim, que eu vou ser obrigado a dar uma chinelada na hora que eu ouvi um negócio desse. Porque, com a quantidade de conhecimento que a gente tem, divulgando, hoje, sem sombra de dúvida, nós somos, no Brasil, nós somos a maior plataforma de divulgação de temas de agentes químicos de engenharia ocupacional disparada. isso aqui não é desculpa para você falar que, ah, aprendi assim, viverei assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, não dá. Não é o chagabili, né? Não, ia nem chegar também e falar, ah, porque eu vi o Leandro falar isso. Também, gente, cuidado. Você tem que ver o Leandro, ele tem o material, então, assim, questione. Ele vai falar, o Leandro vai falar, porque é assim. Beleza, mas por quê? De onde você tirou? A gente tem o material disso também, a gente não está tirando a nossa cartola aqui. compreender de fato o material contexto, não pegar também só uma frase, não, Deus falou isso, mas qual contexto e entender de fato o porquê disso. Eu adoro, assim, a ter os meus, como dizem, seguidores devotos aí, mas não acredite na palavra do Leandro. Palavra do Leandro, palavra da salvação. Na palavra do Leandro cegamente, não, porque o Leandro erra e fala umas besteiras de vez em quando também, que, assim, às vezes eu tenho uma interpretação de uma coisa, depois eu vejo que eu errei, etc. Então, tem coisas, cara, eu não sou o dono da verdade, não. Eu erro, como todas as pessoas, eu, a única coisa é que eu ponho minha cara a tapa e ponho a cara docesa junto aí para tomar a tapa comigo para a gente divulgar a informação, para ajudar a galera. Mas, assim, a gente pode errar, tem coisas que não fazem sentido, a gente, higiene ocupacional é muito ampla, pode ter um tipo, por exemplo, de indústria que a gente está falando isso que não faz sentido, porém, não é da nossa vivência. Então, aí alguém pode falar assim, olha, vocês falaram aí não faz sentido para o metal de indústria e a gente, pô, beleza, por que não faz? Por isso, por isso, por isso. Aí a gente fala, beleza, erramos e a gente vai falar que erramos, não tem problema. Então, assim, não acredite fielmente, cegamente na palavra do Leandro, me questione também que faz parte. A gente fornece muita informação, né? Hoje a gente vive no mundo da informação. Cabe tanto a nós ou a você que está pegando essa informação, traduzir isso em conhecimento, que a diferença é nossa. Total, nós estamos na era agora, isso, cada dia mais que eu estudo marketing digital, que é o negócio é, a gente está saindo da era do conhecimento para a era da transformar. A era do conteúdo para a era, a era da informação, não, está difícil, né? A era da informação para a era do conhecimento. E a ponte disso chama-se transformação. Então, agora, assim, a gente está em um ambiente abundante. abundante, tem muitas coisas onde você pode buscar tudo, mas o que você vai fazer com essa informação? É essa transformação que você vai pegar e vai transformar ela em conhecimento. E aí, que é a riqueza que tem que estar, que você tem que estar em busca. Eu tenho a informação e transformar ela em conhecimento. É isso aí que vocês têm que buscar. e a gente está aqui para fornecer o conhecimento e a transformação para vocês. A gente pode ajudar nas duas pontes. Leandro, voltando um pouquinho, é interessante que a gente recebe até comum uma pessoa solicitando uma análise de cinco metais, seis metais, a pessoa nem sabe o que tem que estar no ambiente, sabe? Então, isso, querendo ou não, é importante, verificar antes, fazer o reconhecimento de risco, fazer toda a etapa, porque isso afeta diretamente na coleta. Gabi, eu não tenho nem o que falar, sabe? Dá vontade de chorar, sabe? Estou sem falar. É, sem falar, porque são por esses, essas pessoas que geralmente a nossa área é discriminada, falaram que não gera resultado, não serve para nada, o cara continua adoecendo, eu fiz isso e isso aqui, não adiantou de nada, no final das contas eu tomei uma multa, tomei isso, cara, não dá. Então, o que a gente quer que é revolucionar essa área? Não é à toa que higiene ocupacional parte-se de quatro etapas, antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Estão nessa ordem, porque é nessa ordem que deve ser feita a higiene ocupacional. Se fosse para fazer avaliação antes de reconhecimento, ia estar falando antecipação, avaliação, reconhecimento e controle. mas se está falando que é antes é porque você tem que reconhecer a porcaria do risco antes. Não é sair fazendo medição a todo direito, gastando dinheiro e assim, aí no final das contas você vai ter um monte de número lá que você não vai saber o que você vai fazer, você gastou um riso de dinheiro, quem te contratou? Você não vai saber falar para aí o que tem que fazer. Ah, fiz cinco metais. Ah, os metais deram todos como abaixo do limite de quantificação. Ah, beleza, você está tranquilo aí, pode ir. Seja feliz, você não tem risco nenhum. Beleza, aí vamos supor que tem cromo hexavalente lá. E o cara começa a ter perfuração de palato lá. Aí o cara vai virar, você falou para mim que não tinha risco, ah, não, mas eu fiz a análise aqui, deixa eu ver com o laboratório, o laboratório deve ter errado a análise. Cara, não, você pulou as etapas, não pule etapas. Então, assim, os metais é primordial em não inventar roda. Outra coisa, é olhar o que tem limite. Já chegou várias vezes aqui, o cara, eu quero que aumente o número de metais aí na varredura, coloca sódio, potássio, para quê? O que você vai fazer com isso? Sódio e potássio. Ah, não tem, cara, não tem limite. Sódio e potássio, assim, em terra, você pode respirar sal de cozinha e até é solúvel, vai para o seu sangue, você vai ter uma hipertensãozinha aí, talvez, mas, assim, não vai causar danos lá, porque até o tempo de meia-vida biológico do sódio é muito baixo. Acho que são 10 dias, você já eliminou metade da dose de sódio que você ingere. Então, é muito rápido. Então, assim, é não inventar roda, é ver o que os limites estão falando e seguir o que está lá. E os metais é primordial, é primordial fazer isso, não tem como inventar, desculpa aí, é isso, reconhecer risco, Gabi, é o principal. Não vem, ah, eu quero uma análise de cinco metais. Cara, qual metal? Qual metal? Não reinventa roda, não. Ainda mais agora a gente falando de metais, é importante também olhar o NR15, né? Porque em NR15 a situação de metais é bem complexa, né? Cara, eu nem, eu, para ser sincero, eu nem falaria que é complexo, porque se você olhar que quantitativo você tem chumbo, manganês e arsênio. O arsênio é qualitativo. mas você não gosta de falar. Mercúrio, não, Mercúrio. Quantitativo, mercúrio, chumbo e manganês. Ah, mercúrio, chumbo e manganês. Então, quatro metais aí quantitativos. Ok. Aí tem o arsênio, que é qualitativo. E tem situações de alguns metais específicos também. Acho que tem situações de cromagem, algumas coisas muito específicas que são todas qualitativas. É, mas são pouquíssimos os metais. Então, assim, o problema geralmente não é a NR15. A NR15 é muito escassa de informações de metais lá. Então, assim, e outra coisa, a NR15 é laudo de insalubridade. A gente esquece o que está ali. Laudo de insalubridade se basear também para a aposentadoria especial que chama os limites lá. é, cara, não dá para usar aquilo ali para prevenir nada. É muito desatualizado, é muito ruim o que está ali. Então, muita gente fala para fazer um LTCAT, o que querem fazer? Uma varredura. Nossa, Deus. É gastar dinheiro a toa, se é só para fazer LTCAT, laudo de insalubridade, é, chumbo, manganês, mercúrio e arsênio, acho que são os quatro que tem lá. Acho que são três, não é? É uma quantidade muito pequena, gente. É só isso. Ah, e os outros? Não, então vamos lá, ué. É, quando o cara chega aqui sem saber o que fazer e quer fazer um LTCAT de metais, na verdade, eu respiro aliviado, que é mais fácil eu falar melhor, faz esses aqui. Pronto, acabou. Porque vai ser mais barato, não precisa fazer a varredura. É, aí é o negócio, né? Para isso, está funcionando. O cara que faz a varredura, até que ele gastou um caminhão de dinheiro ali, usou um canhão para matar uma formiga, mas assim, pelo menos, está certo ainda, mas o problema é o cara que faz a varredura e vai para a CGH para botar no PPRA. Aí, meu filho, rasga seu PPRA e faz de novo. Porque tem uma tendência de estar muito errado, principalmente, se a sua premissa de fazer uma varredura é que eu pego tudo. Sim. Tem algumas explicações que dá para fazer a parte de total, como se fosse respirar, mas, cara, aí é um conhecimento que eu vou ter que... É contraditório, não vou trazer para aqui agora, mas assim, se você não souber explicar o porquê que você está fazendo isso, não faça. Não faça, porque se alguém te botar na parede, você vai ter problema, porque você vai falar assim, não sei porquê. e aí é uma resposta de um não sei para um cliente, para alguém, isso vai soar ruim e um cliente vai perder a confiança total em você, porque relações comerciais são base em confiança. Ou até empregatista também, se você está na indústria e o seu chefe te chama para você explicar o que você fez, você fala, eu não sei, aí é fogo. Então, assim, conhecimento, transformação, metais, é fundamental entender porque tem vários metais na CGH e eles são muito variáveis, é isso que a gente falou, vai ter TWA, STEL, respirável, inalável, total, inorgânicos, orgânicos, solúveis, insolúveis, cara, você vai ter que entender isso aí para poder explicar o que você está fazendo e qual que é a diferença, por que a gente fala isso aqui? Porque a gente estudou esse negócio, então você tem que estudar, você está em uma área que requer estudo para você não ser encurralado lá na parede e falar, não sei. E assim também, é uma situação que mesmo você sabendo explicar pode ser que a pessoa não vai saber entender. É, é a que agora a pergunta abertura desse, é o que é o metal, né? Tá, beleza, eu poderia explicar aqui, mas a forma que eu ia falar era uma forma entendível? Acho que não, então é aí que a gente tem que parar, a gente tem que transformar essa informação em um conhecimento, algo que as pessoas consigam absorver e utilizar, porque senão é só mais um, é só mais um papel, é só mais um negócio com um cara lá, fez umas medições ali, me entregou ali, não vai ajudar em nada. Ou fala muito complicado que o pessoal vai ter que fingir que entendeu para não passar vergonha. Não, claro, com certeza. Joga o nome de uns três pesquisadores, uns trabalhos, ó, vem ser bonita. Fala que o Leandro falou. Fala que o Leandro falou, depende, tem uns inimigos aí, se ele falar que o Leandro falou, pode ser que o pessoal não goste também. Ele falou, ah, bom. Então você vai ser reprovado só por causa disso, não quero esse trabalho. É verdade, os inimigos fazem parte. Quem dá a cara, tapa. É isso que eu falo, então não posso reclamar. Então é isso, né, gente? A gente fica aqui com mais esse episódio do nosso podcast semanal. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, podcast da Apple. Se você está vendo a gente no YouTube, se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho para você não perder nada. E aquela desafia, né? Se você assistiu até agora, o que a galera vai comentar aqui embaixo? Eu quero saber a galera que assiste até o final. Vamos lá. Metal, alguma coisa relacionada a metal. Ah, Iron Maiden. Boa, boa. Comenta aí embaixo, Iron Maiden, né? Boa. Hashtag desse podcast, é podcast Iron Maiden. Comenta aí nos comentários, imagina a galera lá, assim, o que é isso? O cara fala de Iron Maiden no podcast. Se você não sabe que Iron Maiden é uma banda de rock. Eu ia começar com essa piadinha no começo, né? De o que são metais. Ah, então você fez ela no final. Então, beleza, comenta aí embaixo, coloca aí Iron Maiden que eu quero ver quem é a galera que fica até o final aqui no YouTube assistindo os nossos podcasts. Bacana. Valeu galera, a gente não é inspirando bem por aí. Até a próxima. Abraços, tchau.